Deu pra tomar um cafezinho? Porque aqui tudo pronto pra segunda etapa do jogo. É com você, Silvio. Muito bem, vamos então para Barueri. Já tá tudo armado lá para Barueri e Red Bull. Mudou alguém aí, Fernandinho? Mudou sim, Silvio. 17, Léo Alves. 17, Léo Alves na equipe do Barueri. Atacante, saiu o Marlon. Camisa número 11, a única alteração do segundo tempo. Trocou um atacante por outro. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo. Essa modificação do Marlon, que era uma figura importante, está aí a entrada do Léo Alves. Por que seria, hein? Essa realmente, se havia um jogador ao lado do camisa número 10, Harrison, que incomodava a defesa da equipe do Red Bull, era o Marlon. A enfermeira, não é? Não tá nem a enfermeira. Tá metendo o celular no ouvido ali, não quer nem saber. Olha a chegada do Barueri no segundo tempo. Por que será que ele tirou o nosso Ataliba do jogo? Deve estar machucado, não é isso, não? Pode ser, viu, Silvio. Para mim, isso surpreendeu também. Ele era o melhor jogador ali do ataque. Pelo menos era o que mais tentava chegar, né, na área da equipe do Red Bull. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento, né, de quem entrou aí. Porque o Marlon, para mim, era a principal válvula de escape do Barueri. Vocês viram aqui ao vivo? Ele tava mesmo contundido, você tem razão. Tornozelo direito. Por isso que acabou saindo. Foi uma pancada que ele recebeu no primeiro tempo. E aí o técnico acabou poupando. E eu tô aqui, se puder mostrar aqui, eu tô aqui com a sua homenagem, Silvio. Olha aqui, ó. Red Bull te manda... Red Bull manda uma camisa. Silvio Luiz é dele a camisa de número 10, hein? É, tá aí, ó. Personalizado pra você. Deve ter sido a Paula que mandou essa camisa pra mim. A assessora de imprensa do Red Bull. Minha vizinha. Ela é de... Paulinho é fogo, compreende. Foi renovar a carta dela lá em Santana de Paulo. Obrigado pela homenagem, Paulinho. Muito obrigado ao Red Bull também. Muito obrigado, hein? Sinceramente. Fazia tempo que não ganhava uma camisa, hein? Pô, camisa... Camisa 10, Javizico, Dicá, Ailton Lira, Pelé. É. Agora Silvio Luiz, hein, rapaz? É. 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 Muito obrigado pela camisa. Vai fazer parte da minha coleção. E vou te contar as que eu tinha, meu filho levou todas. Camisa do... Olha aí, essa é a contusão do Ataliba, vou piorar, do... do... do Marlon. Pode chamar de Ataliba também, que ele mesmo já admitiu que parece bastante com o Ataliba, né? É, às vezes a gente não sabe, né? Os parentes da gente saem por aí, a gente... Mas tudo bem. Amanhã nós temos a Portuguesa aqui na tela da Rede TV. 10 horas da manhã, Portuguesa em Rio Claro, ao vivo do Cânindé. Portuguesa que tá numa belíssima situação nessa Série A2. Tá marcada a falta. A Portuguesa tem 30 pontos a 3 pontos do líder Aldax. O Aldax vai jogar com quem amanhã? Amanhã o Aldax vai disputar. Tá tudo bem, hein, mandado? Tá gordinho, hein? Esse cara, será que era a namorada do motorista? Hein? Ah, lá, afirmou, né? Era a dona Margarida. É... O Aldax vai jogar com a Ferroviária, hoje. É... Vai jogar hoje. Às... Sete horas da noite. Lá em Araraquara. Só um, só um, só um, sai! A sobra! Dois, dois... Lunga, lunga! Vai embora, vai embora! Primeira chegada do Red Bull aqui no segundo tempo, hein? Chegou, chegou rasgando ali com o Marcinho. Nós temos apenas um cartão amarelo. Silvio, ó. Ao vivo. E esse jogo que você citou, o Barueri tá muito de olho, porque se o Barueri fizer a lição de casa e a Ferroviária perder, o Barueri ocupa a posição da Ferroviária, sai da zona do rebaixamento e entra a Ferroviária. Por isso que o pessoal do Barueri também vai ficar de olho nessa partida aí. É uma falta que favorece a equipe do Red Bull. Vai, vai, vai! Olha lá como é que tá a cozinha, ó. Todo mundo querendo entrar na geladeira, olha lá. Ainda bem que ninguém tá segurando ninguém. Ela vai pro segundo pau. Olho no lance. Recebem de novo o goleiro Márcio. O Márcio que no primeiro tempo chegou a salvar a equipe do Barueri numa belíssima descida desse centroavante que tá aí, o número 9, Herman. Aliás, o único bom momento do primeiro tempo. Olha lá de novo na cozinha do Barueri. Marcinho. O goleirão. Sai curto, goleiro. Sai curto, goleiro. Sai curto, goleiro. Olha que você, tô falando pra você sair curto. Sai curto que é mais barato. Pessoal chegando nos seus camarotes. A gordinha lá em cima também. Pessoal de Barueri hoje, hein? Já prestigiaram mais o time, né? Claro. Quando ele se desfigurou, mudou pra... Prudente tirou toda a vontade de torcer por ti. Ih, passadinho no taco, bonitão. Ô, Alisson. Pessoal do Twitter está vivo? Está sim, Silvio. Está aqui conosco, por exemplo, o... O Cristian Gama, que é de Belfon Rocho, no Rio de Janeiro. Está aqui com a gente participando. Quem também está com a gente é o Nathanael Tenório. O Diego Zana, que também fala de presidente prudente. Mandando um abraço pra você, Silvio. O Paulo Sérgio de Taubaté. Quem mais está conosco aqui? O Walter, que é de Louveira, no interior de São Paulo. O Baltazar Costa, de Bragança Paulista. O Patrick, que nos diz que é de Santa Cruz, do Rio Pardo. O Fabinho, que é de Osasco. O Jardel, que está com a gente aqui. Vamos ver de onde que ele fala que é. Não colocou. O Jardel não colocou. E o Roberto também está conosco aqui. Ele é de São Paulo. Obrigado a esses... Eles não perguntam nada. Eles só estão dizendo que estão vendo o jogo, né? Vou fazer alguns questionamentos aqui. Por exemplo, o Patrick elogia o campo do Barueri. Outros perguntam se o Red Bull tem chance de subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Bom, tem que primeiro entrar entre os oito, né, Silvio? Nesse momento, a briga é para entrar entre os oito. Aí começa um novo campeonato. São duas chaves de quatro. Jogam dentro da chave. Os dois melhores de cada chave sobem à primeira divisão do Campeonato Paulista. E os dois primeiros lugares de cada chave disputam a final do Campeonato Paulista Série A2. Não, e ainda tem o problema da Copa do Brasil, né? É só o campeão que vai para a Copa do Brasil ou o campeão e vice? Só o campeão. Só o campeão. Muito bem. Então, portanto, não é só você. Quer dizer, há alguma coisa de melhor nessa disputa da Série A2, além de você ascender para a Série A, para disputar a Copa do Brasil. Que é a maneira mais fácil de você chegar a Libertadores na América. Olho no lance. Amanhã você vai ver a portuguesa aqui naquele TV. Você vai ver a portuguesa enfrentando o Rio Claro às 10 horas da manhã ao vivo. Seremos da companhia de Bruno Parado, Maurício Capela e Luiz Ceará. Vai rever os seus amigos da portuguesa lá no Canindé. Tem um restaurante no Canindé, um restaurante português na melhor qualidade, chamado Cais do Porto. O Capela descobriu aqui no nosso Twitter uma informação, não precisa dizer o nome da pessoa que deu a informação, porque a informação naturalmente não é verídica, que a torcida do Barueri... Como é que é o negócio aí? A torcida, uma das torcidas organizadas, ou todas as torcidas organizadas, estariam proibidas de frequentar os jogos aí do Barueri pela Federação Paulista. A gente está tentando checar, o Fernando está tentando checar essa informação, mas até agora não sabemos ainda se procede ou não. Procede ou não procede, Fernando? Eu recebi uma informação que tinha alguns torcedores lá fora tentando entrar no estádio e eles não conseguiram. Torcedores do Red Bull. Agora, a gente está tentando checar, eu já pedi até pro pessoal que está ali no caminhão também, dar uma olhadinha pra gente, pra saber o que aconteceu realmente. Mas tem alguns torcedores do Red Bull que estavam com dificuldades de entrar no estádio. Agora eu vejo um ambulante, hein? Vendendo coisas ali entre os torcedores. É o primeiro que eu vi até agora, hein? É. Comerça feita pelo Márcio. O ambulante numerado está ali na pipoca, no sorvete, no amendoim, no pastel, no hot dog e adjacências. Na terói para ser cobrado ali vai balançar o esqueleto, o Mendes. Agora, o que o tal de Belamino fica gritando, grita mais que o Ajeva. E a característica nesses primeiros 10 minutos completados agora, em relação ao primeiro tempo, não mudou absolutamente nada, né, Biancone? Não mudou. É óbvio que a gente quando faz um gol fica numa expectativa. Jogo a gente quer ver gols, né? E a gente podia estar dizendo aqui que jogão, né? Já fizemos jogos aqui de 2x2, 3x2, né, viradas. Mas o jogo de hoje está morno, está abrigado, está no meio campo, não tem um destaque individual. Ainda está deixando a desejar as duas equipes. O jogo, tecnicamente, é bem abaixo daquilo que a gente poderia imaginar, principalmente por conta da equipe do Red Bull, né? Uma equipe que briga para entrar no G8. A marcação é forte no setor de meio campo, mas a articulação, que foi o grande problema da equipe do Red Bull nos primeiros 45 minutos, se repete, né? O Marcinho, que é um jogador que tem mais característica de meia, o camisa número 11, está caindo mais pelo lado esquerdo aqui. O Marcinho é de grande rodagem no futebol brasileiro. É um jogador que poderia ajudar a fazer essa ponte, né? Para que a equipe do Red Bull agredisse com um pouco mais de qualidade. Tenta chegar mais uma vez na equipe de Campinas. Olha que boa oportunidade do Red Bull! Muito mais ofensivo agora no segundo tempo. Bom de novo o Márcio. A recuperação ali no meio do Ramos. A desespero do técnico Agel. A descida aqui do centroavante, Adriano. Para ele de novo, vamos ver o que ele vai fazer com a criança. Vamos ver. Vai botar no berço, vai trocar a fralda, vai fazer o que com ela? Manda um abraço para Porto Alegre. Conhece Porto Alegre? Conheço, já estive lá uma vez. Nós temos o papo de bola lá, o simpático. Edu. Clareou, manda o chumbo, meu filho. Já não tem chance de chutar. Ainda quando aparece uma dessa daí. Não faz? Vocês estavam percebendo que não tinha ninguém de branco dentro da cozinha do Red Bull? Aí fica complicado, moçada. Olha o espaço que tem para descer aqui. Ninguém ajuda, encosta um para ajudar o menino. Encosta um para ajudar o muchacho. Se bem que o Red Bull está tocando melhor a bola. Não é porque eu ganhei a camisa, não. Não, é o time que tem mais recursos técnicos. Tô tocando melhor a bola. Não é porque me deram a camisa que é, entendeu? A imagem não mente jamais. A não ser que ela seja editada. É. Não, mas é o time que tem mais recursos técnicos, né, Silvio? A gente percebe, mesmo... Eu acho que técnico de financeiros também. Com certeza, né? É um time que tem mais possibilidades. E mesmo no primeiro tempo, apesar do jogo ter sido muito truncado no setor de meio campo, é um time que ameaçou. Construiu pelo menos duas boas oportunidades nos primeiros 45 minutos. O problema do Red Bull é que ele não consegue fazer a aproximação. Por exemplo, no lance anterior, o camisa número 9, Hernan, era um jogador que estava isolado ali, que você pedia para ele passar a bola. Ih, a mosca estava mordendo o negão lá. Dá mosquito lá no... Tem mosquito lá, é. Parece o Pericles. Você viu o tamanho dele? O camisa 9 não conseguiu, né? Sozinho, isolado. Então fica complicado para a equipe do Red Bull. A gente percebe por essa imagem. Agora, olha como está espaçada a equipe de Campinas, né? Como não consegue se aproximar. E olha a marcação da equipe do Grêmio Barueri. Pelo menos seis, sete jogadores no setor de meio campo. Complicado. Você viu? Ao vivo. E eu recebo aqui uma mensagem aqui no celular. Doutor Marco Aurélio Cunha. Deve estar bravo com o São Paulo, mas acompanhando a transmissão aqui da Rede TV. Mandando um abraço a todos. E o Augusto, camisa número 20, é chamado pelo Argel. Vai conversar com o meio campista. Daqui a pouco ele deve entrar na equipe do Red Bull. O doutor Marco Aurélio não sabe o que fazer. No dia da mulher, entrega a flor para todo quanto a mulher. Virou um político. Realmente virou um político. Obrigado, doutor Marco. Um abraço. Obrigado. Tem o telefone do Fofão, hein? O Marco Aurélio, hein? Timidade aí, hein? Vai mudar então? É... 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 Olha aí a bronca do banco, meu. Esse que tá com a bola aí é o Marques. Tanto o Marco Aurélio que parece que é candidato à presidência de São Paulo, é verdade? É? Surgiu uma informação dizendo que ele seria assim. O nosso presidente Juvenal Juvencio, o nosso, que é do São Paulo, evidente, é... Teve uma frase que o Capela conseguiu pegar hoje. Deixa eu ver. Essa descida aí do... Do Léo. Pegou... Capitão uma frase interessante, como sempre, o Juvenal Juvencio é uma pessoa de frases históricas e parabólicas. O que disse o nosso Juvenal Juvencio a respeito da provável saída do Ney Franco? Olha, sireno com clave, né? O Bento 16 estava garantido. Vai garantir o Ney Franco no comando técnico do São Paulo. Realmente, Juvenal... Eu vou pegar a frase corretíssima. Epsis literis o que ele disse. Peraí, senhor. Juvenal Juvencio é uma figuraça. Aliás, estou pedindo para ele uma entrevista para a revista Brasileiros. Estou esperando que ele me diga o dia, a hora e o local para a gente poder fazer. Escute. Sineno com clave. Bento 16. Estava garantido. Por quê? Ney Franco estará. Figura. Estou buscando a frase aqui, Silvio. Ipsis literis o que ele disse e a gente manda para ele. Silvio. Ao vivo. Alan Dias vai embora. Camisa número 28 na equipe do Red Bull. Entra o Augusto. Camisa número 20. O Augusto é meia, meio campista. É, ele troca, ele acaba trocando os seis por meia dúzia, mais ou menos isso, né? É, tentando até buscar mais criatividade, né? Vamos ver se o Augusto, por exemplo, ajuda o Hernan ali na frente que está muito isolado, né? Aquele centroavante de área que faz pivô. Ele sai para as laterais, vem buscar a bola. Quem sabe o Augusto pode encostar um pouco mais lá. Porque eu acho que o Hernan, como você disse, Silvio, ele tem que vir buscar a bola toda hora. Vamos ver se o Augusto ajuda ele um pouco mais lá na frente. É, a bola não chega no centroavante do Red Bull e vem buscar. Ele quer jogar também. Olha que boa a bola. Uh, e aí, Silicão. Se ele mete a testa nela, babau. Thiago. Clareou, manda, meu filho. Eu estou cansado de falar. Abriu uma brecha. A time que não chuta, não faz. E como o Red Bull não está com muita pressa, dá uma olhada aí a jogada do Júlio. É, é. Está difícil, seu neném. Está difícil a coisa. Está difícil, neném. Está ruim a coisa. Está rosto. Agora é uma mudança que faz sentido, né, Silvio? Porque a entrada do camisa número 20, Augusto, é um jogador um pouquinho mais à frente. Como o Bianconi pontuou, ele deve ajudar na distribuição de jogo. Que é o grande problema dessa equipe do Red Bull. Se o Red Bull conseguir começar a trocar bolas e agrupar a sua equipe com o Marcinho, o Hernan e o Wesley. Alimentado por outros jogadores da equipe. O Red Bull deve ter, deve conseguir colocar a sua qualidade técnica em relação. A equipe do Grêmio Barueri, que é evidente, né. O Red Bull, ele tem um time tecnicamente superior à equipe do Barueri. Agora são exatamente 11 horas e 20 minutos. E o nosso solitário... Vai levar um prejuízo desgraçado, esse vendedor, né. Ele quer vender pirulito, hot dog, pastel, sorvete, refrigerante. Você viu o toque do Marcinho bonito, o toque do Marcinho. Aí a falta cometida pelo Alisson. Armado pagode na casa do Barueri, hein. É a oportunidade que tem o time do Red Bull. Tá lá dentro do centroavante Herman, o número 9. Chega também pra tirar uma casquinha lá de trás. O número 13, que é o Diego. O 17, que é o West Clay. E tá tudo lá. Esperando esse levantamento ser feito aí. Pelo Marcinho. Dois no biombo armado pelo goleiro. Márcio e ela foi. Ó. Mata. O que fala mata é mata a jogada, hein. Ele matou a jogada e tomou o cartão. Matou a jogada e tomou o cartão. Vem cá, meu filho. Põe a bola aqui. Aqui, pertinho. Nossa, que escolhi ambação. Ninguém vai e pede. Ah, bom. Agora sim, o cartão anotado para o jogador Oliveira. Primeiro cartão para a equipe do Red Bull. É o segundo cartão do jogo. O outro foi para o número 10 do time do Barueri. Amanhã você acompanha a Portuguesa contra o Rio Claro ao vivo às 10 da manhã aqui na Rede TV. Descobriu a frase do nosso Juvenal aí ou não? A capela está procurando a fase do nosso Juvenal Juventus a respeito da permanece ou não do técnico do Ney Franco. Completamente desmarcado está o número 4, o Thiago do lado de cá, bem embaixo da sua tela. Vai bater? Opa, olho no lance. Bem! Júlio César! Quando a mim parecia que estava em posição de impedimento, o centroavante é o centroavante e o centroavante é Adriano. Ah, por aí não dá para ver, não. Por aí nem que a vaca tussa. Sai para o jogo da equipe azul do Rally Bull. Vai o Harrison. Viu um claro daquele lado. O Baraldi pode se espantar daquele lado de lá. já fechou, trancou. Bola boa para fazer, olho no lance. É... É do Barueri! Gol! Vira comigo no replay. Foi, 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 foi. Arrichou a 10 é dele. Quando eram jogados redondos 21 do segundo tempo em Barueri. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Júlio César. Agora Barueri 1 é de 1 0 você Fontana porque é que só 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 você viu. O Argel está irritadíssimo ficou bravo com o gol. Ele virou para a gente aqui e falou assim, pô, eu mais grito do que eles jogam. Está bravo o técnico do Red Bull depois de tomar este gol da equipe do Barueri. O Barueri agora, se a ferroviária tropeçar, o Barueri sai da zona do rebaixamento com este resultado. Um gol merecido do Harrison porque no primeiro tempo ele foi bem, era um dos jogadores que mais tentavam alguma coisa, no segundo tempo também, sobra muito para ele a responsabilidade de armar, mas ele tem chegado muito à frente também. O Barueri vem se recuperando no campeonato com essa forma de jogar, lutando, brigando muito, um gol que vai surpreendendo, mas merecido pela campanha que vem fazendo nos últimos jogos da equipe do Barueri. O gol que saiu no lado direito de marcação da equipe do Red Bull é um lado complicado, um lado que o Red Bull não estava marcando muito bem nos primeiros 45 minutos. O Harrison apareceu algumas vezes na primeira etapa por aquele setor e foi quase como um castigo porque na verdade a equipe do Barueri teve algumas possibilidades de tirar a equipe do Red Bull, perdão, quando você vê o replay do lance, a equipe do Red Bull teve algumas possibilidades de tirar o zero do marcador e perdeu a chance e numa falha de marcação o Harrison apareceu bem. 1 para Barueri, 0 para o Red Bull. E você continua mandando a sua mensagem para o nosso Twitter arroba Série A2 RedeTV. Daqui a pouquinho o Capela vai fazer aí esse que está marcando aí na sua tela arroba Série A2 RedeTV. A falta favorece o time do Red Bull com ela na mão ali o Marcinho já saindo por aqui com Wesley play. Escanteio o cedido pela defesa do Barueri. Daqui a pouco o Capela vai dizer para a gente qual a frase histórica do nosso Juvenal Jules. ela foi e já foi embora. Recuperação ali a tentativa de recuperar do Wesley. O Argel vai ter um tosse ali de tanto que ele grita. Lançamento feito aqui pelo número 4 que é o Thiago e o Barueri depois fez o gol partiu para cima não recuou não. Posição do Red Bull que é de décimo colocado fosse para 25 estava ali pertinho do Guaratinga e está. Jogo parado anotação da falta em cima do autor do gol do Barueri. É também dois em cima de um o Ribeira de um jeito o outro do outro ninguém de azul a o Thiago o que o Juvenal Juvencio disse foi o seguinte nem a cúria romana garantiu Bento 16 quer dizer quer dizer ele que tinha dado 10 para o técnico antes do jogo lá da Argentina se nem a cúria romana conseguiu manter Bento 16 não serei quer dizer eu deduzo não serei eu que conseguirei manter Bento branco tem uma outra frase dele também ele estava empolgadíssimo ele falou assim você vai apanhar Ney porque esse jogo nos deixou em uma situação difícil a mídia vai querer saber eles vão querer te pegar porque você colocou três zagueiros fechou os treinos o próximo jogo é só em abril e você terá um hiato nocivo ó louco é uma festa hiato nocivo hiato nocivo é boa hiato nocivo para traduzir que o São Paulo deve demorar três semanas aí né para jogar são praticamente duas duas a três semanas para jogar esse último compromisso contra a equipe um dos últimos compromissos na Copa Libertadores terá um hiato nocivo lá vai o Marcio na conversa de falta de novo para a equipe do Red Bull ela foi olho no lance minha nossa senhora outra vez a boa presença do arqueiro do Barueri Márcio ganha esse canteio o time de campanha do Red Bull é de direita que ela foi para o segundo pal olha esse goleiro do Barueri está salvando o bicho da rapaziada quer ver ó pegou meio de susto mas pegou depois do gol o Barueri não voltou não fechou não trancou e o Red Bull partiu para cima para atender o Argel que grita mais que o Pavarotti Silvio ao vivo e o Luciano o Luciano gigante de 1,60m por isso o apelido até de gozação vai entrar na equipe do Red Bull camisa número 30 ele é meia atacante vai sair o Ramos camisa número 21 tira o volante coloca o meia atacante o técnico Argel está perdendo quer partir para cima tem que tomar cartão amarelo aí o Maurício o número 2 da equipe branca e o Nenê Bonilha e o Nenê Bonilha discute com o auxiliar aqui ó o auxiliar falou que a próxima ele está fora que vai e o quarto árbitro também chegou lá e disse que a próxima ele vai ser expulso então fica de olho aí outra falta perigosa para a equipe do Red Bull por favor, anuncie pronto, está anunciado obrigado vai embora o número 21 Ramos e vem aí o gigante outra vez Marcinho nessa cobrança e o gigante já vai para a luta olha lá vai embora o 21 Ramos e ele abre completamente a equipe segura só o 5 o Everton Cesar e o Alandia já foi o Ramos já foi então entra agora o Augusto que é mais um meia um pouco mais adiantado não o Augusto já estava já estava entrou no lugar do Alan Dias o camisa 28 é um meia um pouco mais adiantado que vai fazer companhia para o camisa 30 Luciano Gigante que entra agora no lugar do 21 Ramos ele fica com praticamente uma articulação de 3 jogadores para tentar de alguma forma chegar ao gol de empate o fato é que o Red Bull Silvio perdeu a mão no primeiro tempo tinha muito mais possibilidades na primeira etapa e no segundo tempo a situação se complicou é o seguinte você perdido por um perdido por dez são três pontos só não é isso? exatamente como disse o Capela não marcou no primeiro tempo tomou agora o Revesa aí tomou um a zero agora o Argel que na verdade eu descobri aqui que o nome dele é Argelico Fuchs e ele vai ter que mandar com tudo para cima e corre o risco agora do contra-ataque até tomar o segundo gol será que toma o segundo gol? lógico se você se desguarnece atrás olha que boa descida de novo da equipe do Barueri no meio de três toca a bola se quiser boa bola chegando dali Júlio Sérgio demorou para descer a quem deveria receber o passo é o Júlio Sérgio que é parecido com o Marcelo olha como ele demorou demorou demais era uma boa oportunidade a marcação é falha né Silvio e Biancoli apenas laterais do campo a equipe do Red Bull tem esse problema pelo lado direito fica mais evidente mas se a equipe do Barueri apertar por aquele setor também pelo lado esquerdo a coisa fica muito complicada agora só com o homem de marcação é como disse o Bianconi fica muito vulnerável né amanhã tem a portuguesa ao vivo dez da manhã tá caído o goleiro da equipe do Barueri o Márcio Silvio agora é o Caicai tá caído o Mendes diga aí ao vivo é o Roninho camisa dezesseis ele é volante vai entrar no lugar do camisa número três o Caio Mendes o Caio Mendes lateral esquerdo vai embora entra o volante camisa número dezesseis Roninho na equipe do Barueri é aí por contusão mesmo ele que deu aquela última arrancada né pra tentar receber o passe fazer o gol já deu pra ver que ele chegou lento na bola ele não conseguiu mesmo dar aquele pique final ali como você destacou Silvio e aí ele sentiu a perna esquerda a coxa ali vai deixar o campo RedeTV sempre em rede com você Itaipava a cerveja cem por cento agora o time branco vai que vai nesse famoso cai cai quando eu falei que o nome do Argel era Argelico Fux aí na ficha dele também tem trinta e oito anos de idade pô só a gente que fica velho o Argel não fica velho em dois mil e oito ele subiu o Mojimirim da série A2 pra série A1 o Argel é um técnico então jovem mais uma alteração vai embora o Marcinho entra o Quiros camisa número oito atacante ele tira o meia o Marcinho que é meia e coloca o atacante o Quiros o mais alto de todos da equipe 1,95 esse deve se chamar gigante pode mexer no meio campo inteiro é mexer praticamente todo o sistema de jogo da equipe do Red Bull então o Hernan é um jogador que tem facilidade pra cair pelo lado esquerdo o Camisa 9 ele deve vir pro lado esquerdo e o oito o Quiros deve ser o jogador agora de referência com isso o Wesley o Camisa 17 passa a jogar pelo lado direito iniciado por esses dois meias que ele colocou o Augusto e o Luciano Gigante o Augusto 20 e o Luciano Gigante 30 tendo apenas o Everton 5 na marcação é um time que vai pro tudo ou nada vai pro tudo ou nada claro perdido por um perdido por cem os pontos são três só a diferença de gols é o critério qual é o primeiro critério pra desempate de diferença de gols a aula de gols o que que é se permanecer esse resultado aí o Barueri vai a 17 pontos 17 pontos e fica um ponto acima do Rio Branco e esse aí é o sorteio para o glorioso anti-doping Silvio nessa primeira fase pra definir os oito classificados o primeiro critério de desempate é o maior número de vitórias seguido pelo maior número de saldo de gols depois vem o melhor ataque quem tomou menos cartões vermelhos e menos cartões amarelos e se tudo terminar empatado aí vamos a sorteio o Fernandinho já tem o sorteio do pessoal do xixi aí ou não? deixa eu chegar aqui já te informo aqui vamos ver se já tem algum sorteio ainda não foi feito sorteio né? já fez? quem que vai pro doping aí? vamos lá camisa número 15 da equipe do Barueri camisa número 15 da equipe do Barueri o Bruno Otávio que não entrou o 2 o Maurício Leal aí o 15 da equipe do Red Bull Esquerdinha 16 também o Careca os 2 joga os 2 de cada time que vão pro exame anti-doping vão fazer o xixizinho hein? 2 apenas no campo apenas 2 jogadores o Esquerdinha 15 e o 2 Maurício de Branco o resto tá tudo no banco fazer xixi forçado é ruim né Silvio? agora tem jogador que aproveita muitos bebem 1, 2 litros de água um já pede olha com uma cervejinha eu faço mais rápido aí os caras vão até uma cervejinha pra ele depois do jogo é verdade mas o importante é você fazer essa prevenção anti-doping trabalha essa bola bem por ali o Everton tem a gente impedida de azul ali e esse rapaz de amarelo aí chamado Márcio que joga no gol do Barueri que tá salvando o bicho da rapaziada até agora horário brasileiro de Brasília esse ministro tá ficando velho em Brasília são 11 horas e 37 minutos em horário brasileiro de Brasília mas se você queria que Brasília tivesse a olho no Afeganistão vamos para 37 tenta descer por ali West Clay não sei se ainda se já dá tempo de vocês perceberem a modificação feita pelo Argev dá pra perceber ou não? ah esse lance por exemplo já deu olha ele aí o Camisa 8 Quiros o jogador aí que tava como o atleta de referência no cruzamento do 26 Oliveira ele sobe aí ele é realmente um jogador bastante alto tá tentando o time ganhou um pouco mais de vida é claro que o Barueri também tá se fechando lá atrás evidentemente que isso abre espaço pra criação de jogadas por parte da equipe do Red Bull mas esse era um esquema Silvio que uma equipe que tá brigando pra entrar entre os oito diante de uma equipe que tá na zona do embaixamento poderia ter utilizado desde o primeiro minuto público público 296 pagantes 396 pagantes 200 Silvio 296 fica quieto deixa eu ouvir o cara falar meu ele tá 296 pagantes e a renda quanto é que foi? eu vi ali parece 1300 reais 1300 e pouquinho 296 pagantes num estádio aonde cabem 32 mil pessoas pagantes hein e os bicos também que apareceram por lá agora a renda do jogo é a mais o Bianconi tem mais no bolso do que a renda desse jogo aí só que ele vai gastar de pedaço até uma coca ele tem que trazer dinheiro você tem aquele aquele negócio lá? tem né? tem, tem aquele aparelhinho lá aquele aparelhinho mas tem que você tem que trazer uma grana pra comer um saco de polvilho de polvilho né? é, dá mais caro o pedágio do que o combustível praticamente pra ir pra mococa quantos quilômetros daqui a mococa? trevo a trevo 254 254 Silvio ao vivo Barueri vai alterar hein? o camisa número 13 Mendes volante vai entrar no lugar do camisa número 9 Adriano tira um atacante coloca o volante Bidu se queria que fosse o que? sai o 9 olha no lance minha nossa senhora quase caiu a casa do Barueri vai embora o centro avante Adriano vem aí o número 13 Mendes vamos fechar fala sai Adriano número 9 entra Mendes número 13 obrigado conheço o Adriano de algum lugar viu? hein? cara dele não me é estranha não eu acho que ele é do Palmeiras eu vou puxar a ficha dele aqui puxar a ficha corrida dele aí mas é uma outra equipe tudo bem que o Barueri tá marcando muito no seu campo de defesa mas é uma equipe que tem jogada pelas laterais é uma equipe que incomoda é uma equipe que teve nos últimos 5 minutos duas jogadas bem arquitetadas pelo lado direito né? imaginei que o Wesley foi que o Suss cai por aquele setor não o Wesley tá caindo pelo lado esquerdo quem tá caindo por ali é o camisa número 9 o Hernan é um outro time Silvio com essas alterações promovidas pelo técnico Argel é um time muito mais agressivo bom vamos ver o pessoal do Twitter pra fechar a nossa caixa postal de hoje e agradecendo antecipadamente aqueles que se deram o trabalho de mandar a sua mensagem para o arroba série A2 rede tv como está na sua tela olha, muita gente participando aqui conosco como o Leandro Castro Souza ele é da Chapada Diamantina fala da Chapada Diamantina aqui o Leandro Castro Souza ele tá conosco também o Fernando Mazoca que fala da Vila Ema no estado de São Paulo o Raid Raid Vogado me parece que é esse o Twitter dele ele fala de presidente prudente é o Raimundo aqui tá certo Raimundo de presidente prudente Baltazar da Costa de Bragança Paulista também tá falando sobre o gol da equipe do Barueri o Jorge de Souza Santo de Umba Umba no Sergipe várias participações de várias partes do Brasil é a imagem da Rede TV rasgando o território brasileiro de norte a sul como diria José Valpeixoto dos Pampas aos Seringais você gostou do jogo Biancone é verdade que não acabou ainda falta três minutos quer arriscar alguma coisa beijamos a viúva o que que fazemos dá pra beijar a viúva acho que já dá sim acha? já, já dá sim eu primeiro tempo eu não gostei de nada do primeiro tempo segundo tempo já foi melhor com mais emoções e o Barueri se superou na partida de hoje vai sair cartão? pelo menos tá na mão dele ele tem que esperar ele levantar pra poder dar o cartão é a chegada aí do 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 Thiago número 4 chegou junto e você tá premiado com o cartão por favor cartão dado aí para o jogador número 7 o Marques três cartões amarelos inclusive inclusive o Argel falou assim para o quarto árbitro 90 faltas já fez o número 7 eu tô contando aqui ele disse que tem uma planilha que tá contando as faltas aí a falta perigosa contra o time de Barueri jogada treinada por meio da cozinha subiu lá dentro o Thiago três cartões amarelos vai dar três minutos de acréscimo o árbitro Thiago Silva Exílio e nós vamos a 48 no relógio digital da Rene TV Silvio aquele Adriano é rodado mesmo tem 34 anos de idade disse que saiu agora da equipe do Barueri ele surgiu na Portuguesa passou pelo Palmeiras depois ficou quase 10 temporadas em Portugal ficou no Porto jogou muito tempo no Porto no Nacional e aí agora voltou para o Brasil com 34 anos estar no Grêmio Barueri sabia que conhecia esse cara de algum lugar era exatamente no Campeonato Português fazia gol ele era goleador 34 anos e ainda dá um meia sola não dá uma meia sola dá sim se estiver bem fisicamente exatamente se tivesse cuidado ao longo da carreira se cuidou evidente se não vai para as baladas aí entendeu esse é o problema tenta segurar essa bola a equipe do Red Bull nessa que é isso ô Diego é para frente meu filho vocês estão perdendo o jogo agora Silvio o Red Bull vai sair aí muito provavelmente ó escanteio aquele bandeirinha assinala tudo diferente ao invés de ele apontar a bandeira para o chão marcando o escanteio ele fica com a bandeira no meio da barriga escanteio por equipe do Red Bull bateu do lado de lá de canhotinha ela vem para o meio da cozinha o pagode ele está armado ali mas a presença do Márcio mais uma vez veja de novo a bola pertence ao time azul vamos a 48 vem aí o Thiago para balançar o esqueleto agora o Red Bull vai sair com gostinho de que poderia ter sido principalmente nesses últimos 10 minutos uma outra equipe em relação àquilo que produziu no primeiro tempo e mesmo em boa parte da segunda etapa tomou o gol numa falha de marcação pelo lado direito agora a equipe do Red Bull é superior tecnicamente bastou fazer as alterações para soltarem alguns jogadores em campo para terem a possibilidade de encontrar o espaço nas falhas de marcação do Barueri que a equipe criou condições inclusive de chegar ao empate realmente desperdiçou uma possibilidade de entrar no G8 olha que boa bola para a fase e a ninguém escapou da ponta da bota do centroavante da equipe do Red Bull um gol marcado aos 21 minutos pelo Harrison Harrison o careca número 10 e vamos esse que está aí está dando um Miguel desgraçado olha lá o toquinho dele já recuperou tudo esse é o famoso Migueleto já estamos nos acréscimos a Miguel olha a Miguel na tentativa ainda de arrumar um empate falta fazia uma falta boba aí no meio de campo malandro que é isso olha aí olha no que deu quer ver está todo recuado o time branco vai bater quer ver olha no lance mandou um foguetasso é podemos beijar a viúva ainda eu não estou com muita fé nessa viúva não esse time do Red Bull está chegando muito rapidinho e a galera pedindo para o homem acabar o jogo agora faltam 12 minutos para as 12 horas vai terminar a partida na Arena Barueri a 29 quilômetros da Praça da Sé Cidade de Barueri olha 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 está arrumando a casa lá atrás do Thiago agora é contra o time azul a falta por desespero do Agel que nota se dá para o jogo Biancone 6 6 6 nota 6 passa de ano na minha época passava de ano tem pressa não tem pressa não 3 segundos para terminar termina em Barueri vitória do Barueri que vai a 17 pontos Fernando Fontana ao vivo estou aqui ao lado do técnico o Nenê Belardino rapaz foi uma vitória suada mas agora dá uma secadinha na ferroviária para poder sair dessa incômoda posição a ferroviária e no Rio Branco são os times que estão aí acima de nós agora nossos jogos estão sendo muito difíceis nossos jogos estão sendo muito complicados mas nós estamos conseguindo sobreviver e nós vamos tentar tirar da situação que nós estamos e eles abriram tudo do meio para o final do jogo eles abriram tudo escancararam tudo mas você conseguiu se segurar é verdade nosso segundo tempo está sendo muito difícil então nós estamos querendo fazer os pontos necessários para a gente tirar mas é uma boa equipe uma equipe que sabe jogar um bom treinador tudo influi no negócio mas uma motivação nossa está sendo muito boa Nenê muito obrigado vamos tentar conversar com o pessoal do Red Bull vamos falar aqui com o Luciano rapaz foi um jogo duro vocês atacaram de tudo quanto é jeito mas o Márcio o goleiro deles fechou o gol também com certeza eu acho que nossa equipe faltou um pouquinho de atenção na marcação tomamos o gole o professor falou que eles tocavam e passavam e nós não acompanhamos e nós tivemos chance tivemos chance o goleiro defendeu e a bola passou em frente o gole várias vezes mas acho que a gente tem que ficar lamentando acho que é o único que a gente tem que lamentar que o time desse fizeram muita séria agora no final e o juiz só dá três acréditos três no dia acrédito acho que isso aí é complicado mas acho que está bom vamos levantar a cabeça agora que tem um jogo quarta-feira aí difícil vamos buscar a vitória para a gente conseguir os três pontos um abraço para o meu esposo e para a minha filha que está assistindo o pessoal lá de Birgui tá legal muito obrigado ao Luciano Gigante vamos tentar conversar aqui rapidinho com o Mendes que vai saindo por aqui rapaz foi um jogo duríssimo mas o Barueri conseguiu a vitória é importante o resultado eles estão brigando para entrar no G8 e a gente para fugir dessa zona aí para a gente não é nada confortável tá legal muito obrigado ao Mendes camisa número 13 apenas lembrando que o camisa 10 aqui saindo autor do gol rapaz fez o gol e aí saiu contundido ou foi só um miguezinho para ganhar um tempinho na verdade eu senti um pouquinho a coxa acho que de tanto correr e o campeonato do Paulista da 2 é difícil é jogo de quarto e sábado a gente tem que se preparar bem porque os jogos são assim até o final muita correria mas acho que hoje nossa equipe fez uma boa partida quanto é uma excelente equipe do Red Bull é uma equipe qualificada tem jogadores que já jogaram em Série A e acho que isso foi o bom do jogo aqui hoje quem veio aqui viu um bom futebol graças a Deus Deus me corolou com um bom gol uma pancada né graças a Deus a gente tem essa essa mania digamos assim de chutar forte né e graças a Deus fui feliz uma boa bola do Léo uma enfiada nas costas da zaga a gente treina muito isso na entrada do meia graças a Deus a gente conseguiu fazer esse gol dedico aí o pessoal de Belém do Pará que deve estar me assistindo aí meus filhos lá no Rio também o Rayan Rayane e pra todo mundo aí que tosse para o Barueri muito obrigado ao Alisson apenas lembrando que apesar da renda ser pequena a Secretaria Municipal de Barueri isentou o Barueri da taxa de locação do estádio portanto não vai precisar pagar nada da prefeitura ainda bem e eu tô levando a tua camisa aí hein Silvio legal muito obrigado obrigado a você obrigado ao Bianconi obrigado ao Capela que me ajudaram a fazer mais esta transmissão aqui pela Rio e TV convido vocês amanhã amanhã sim amanhã 10 da manhã e estaremos de novo reunidos para a transmissão de Portuguesa e Rio Branco pela série A2 do Campeonato Paulista obrigado pelo carinho pela atenção pela sintonia pela simpatia mas principalmente pela sua grande amizade e como diz o poeta o importante é que a nossa emoção sobreviva oi agora vai a oi eu Campeonato Paulista Série A2 Oferecimento Itaipava A cerveja 100%